Vamos agora para o tema 17. Nesse tema 17, ele vai ser rápido, bastante rápido, um videoaula bastante rápido, cujo objetivo nosso vai ser apenas apresentar a visão geral das etapas do tratamento de esgoto, dando o norte do que nós veremos nas próximas videoaulas. Bom, primeiramente, quais são os grandes objetivos de uma estação de tratamento de esgoto? Ou uma estação de tratamento de águas residuais, independente do que chega até ela. Primeiro item fundamental é a proteção ao ambiente e a proteção à saúde pública. Ou seja, eu não quero degradar esse ambiente, eu não quero degradar o corpo hídrico que eu vou lançar, ou quero minimizar a degradação que eu vou causar a esse corpo hídrico. E quero que a população que vai fazer uso dessa água, que está presente nesse ambiente, seja protegida, que a saúde pública seja protegida. E algo que está cada vez mais presente na nossa realidade e estará muito presente no futuro é a questão de recuperação de recursos. O que é isso? O esgoto, conforme nós vimos nos primeiros temas, nas primeiras discussões dessa nossa disciplina, o esgoto tem muitas coisas ali agregadas a ele. Primeira, a principal é a água. Então, por que não recuperar a água que está presente no esgoto e dar um destino a ela? Por que não recuperar o nitrogênio que está ali presente? Por que não recuperar o fósforo e os micronutrientes que estão ali presentes e retorná-los para a agricultura? Por que não retirarmos o plástico que está ali presente e darmos um destino a ele? Por que não produzirmos energia a partir do esgoto? Enfim, por que não recuperarmos minerais que estão ali presentes? Por exemplo, ouro. Por que não garimpar aquilo que está presente no esgoto? Talvez o futuro das estações será um pouquinho diferente, conforme nós vimos em uma das videoaulas anteriores. Talvez o objetivo, teremos agregado ao objetivo da estação de tratamento de efluentes também a recuperação de recursos. E para que eu consiga isso, atender aos meus objetivos, eu preciso ter um terreno. Para eu projetar uma estação, eu vou precisar saber qual é a disponibilidade de área que eu tenho, se há população próxima ou não, que tipo de tratamento que eu vou adotar que não agrida essa população, mesmo que visualmente. Qual que é a característica da água residual que está fluente? Qual o grau de tratamento necessário? Ou seja, eu vou lançar no corpo hídrico, que grau de tratamento tem que ter para atender tanto o lançamento como o enquadramento? Será que eu quero o reúso? Se eu quiser o reúso, eu vou precisar ter uma estação com um nível de tratamento bastante avançado? Eu vou gerar o lodo? Independente do sistema de tratamento que adote, eu vou gerar lodo. Eu preciso saber como eu vou retirar esse lodo da estação? Onde eu vou dispô-lo? Será que eu vou dispô-lo em um aterro sanitário? Será que eu vou levá-lo para a agricultura? Então, eu tenho que fazer toda essa gestão, avaliar toda essa logística, tanto externa como interna. Eu tenho que trabalhar como um caminhão chegará até o ponto de geração de lodo para que seja transportado. Será que eu vou ter pessoas capacitadas a trabalhar numa estação que gera água de reúso? Que pessoas eu vou precisar para que atuem nessas estações? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta para definir qual é o processo de tratamento e como será esse tratamento. Essas questões são fundamentais. E quando nós pensamos no tratamento, basicamente são empregados três formas diferentes de atuarmos para conseguirmos ter uma água residual tratada. Nós vamos empregar forças físicas, nós vamos empregar atividades biológicas, nós podemos empregar produtos químicos. Quando pensamos em forças físicas, basicamente temos o gradeamento, quer dizer, um conjunto de grades que barre a entrada de determinados materiais. Nós vamos ter os tanques de mistura, nós temos floculação, sedimentação. Como eu faço uma partícula aí para o fundo? Do que eu dependo? Eu dependo de um tanque e da ação da gravidade. Se eu vou fazer flotação ou não, ou filtração ou não. Essas etapas, esses seis itens, essas seis formas de agir na minha água residual são operações físicas unitárias. Mas somente elas podem me possibilitar um esgoto tratado, uma água residual tratada? Talvez não. Então, eu vou partir para processos biológicos, que envolvem a remoção de matéria orgânica. Remoção de matéria orgânica, que eu vou buscar atingir, talvez aquela que está dissolvida. A particulada eu vou buscar tirar de uma forma física. E também remoção de nutrientes. Eu vou depender de uma ação de micro-organismos que façam isso. Ou, se não, eu vou poder partir para um processo químico. Ou seja, tal como se dá no tratamento da água, buscando sua potabilização, eu posso adicionar algum produto químico que crie uma condição que faça com que esse... com aquelas substâncias que estão causando problema à água, ou que eu não desejo que esteja presente na água, vá para o fundo de um tanque. Ou eu vou adicionar algum produto que absorva esse composto, um composto químico específico. Ou eu vou fazer a desinfecção. Ou seja, eu vou desinfetar esse esgoto, tendo em vista um lançamento no corpo hídrico, no dado corpo hídrico, ou se não, para uma atividade de reúso. Então, eu tenho essas três possibilidades. Ação de forças físicas, atividade biológica, o produto químico. Como eu faço a escolha de cada um deles? Então, aqui eu coloquei um tanque, que seria uma ação física. Imaginando, esse esgoto entra no ponto de entrada do tanque, que pode ser nessa região, e vai sair no lado oposto, que seria uma ação das forças físicas. Ao longo desse percurso do esgoto, a simples ação da gravidade levaria aquelas certas partículas para o fundo do tanque, e eu removeria esse material. O que seriam atividades biológicas? Seriam que, ao longo desse percurso, eu vou adicionar, ou vou cultivar, micro-organismos que vão se alimentar desse esgoto, desse material poluente, dessa matéria orgânica que está presente no esgoto. Esse conjunto de micro-organismos vão se adensar, vão se juntar em flocos, vai atingir uma condição que acaba indo para o fundo. Ou, se não, ao longo desse percurso, eu vou adicionar produtos químicos que façam com que seja gerado esse floco, e aí ele vá para o fundo. Como eu tomo essa decisão de agir de forma física, biológica e produtos químicos? Essa decisão tem por trás uma questão de custos. Imagine qual é o custo de construir um tanque e, a partir da construção do tanque, no percurso, pela simplização da gravidade, esse material sujeito à sedimentação vai para o fundo. Ainda a gravidade não é cobrada. Então, o custo que eu teria seria praticamente nulo. Ou teria um custo de retirar esse material do fundo. Quando envolve a adição, o cultivo de micro-organismos, aí passa a ter um outro custo. Eu passo a ter que criar condições aqui internas para que esse micro-organismo se desenvolva. Por exemplo, vou precisar adicionar oxigênio, vou precisar adicionar ar para satisfazer uma condição adequada para que o micro-organismo aeróbico se desenvolva. Então, aí eu passo a ter um outro custo. Eu construí o tanque e vou precisar criar condições para que o micro-organismo se desenvolva. Quando eu penso em adição de produtos químicos, além de criar condições para que esse esgoto seja misturado com esse produto químico, eu vou ter um custo constante, presente, permanente de produto químico. De tal modo que a nossa relação de custo é essa daqui. Um tratamento mais barato seria a ação de forças físicas, um tratamento um pouco mais caro, mas menos barato que o produto químico, é a atividade biológica. Por fim, o mais caro seria o produto químico, que eu preciso constantemente adicionar produto químico, preciso constantemente comprar produtos químicos para satisfazer essa ação. É possível somente com operações físicas gerar um esgoto ou um efluente tratado adequadamente que eu possa lançar no ambiente com segurança, tanto para o ambiente como para a saúde pública? Pensando no esgoto, não. Mas eu vou fazer uso dessas forças físicas até o seu limite. O quanto eu puder remover de materiais poluentes, de materiais que estão agregados ao esgoto por meio de forças físicas, eu vou fazer essa remoção por forças físicas. Cheguei a um limite que eu não consigo mais fazer essa remoção por forças físicas, eu vou partir para uma atividade biológica, eu vou usar micro-organismos para fazer essa ação. Chegou a um ponto limite que eu não consigo mais usar micro-organismos para fazer essa remoção, somente aí eu vou usar produtos químicos, porque é um custo maior dentro do processo de tratamento do esgoto. E isso, cada uma dessas etapas, nós vamos trabalhar ao longo dessa disciplina. Então, aqui vocês têm uma visão geral do que será esse conteúdo que abordaremos. Então, o que seria a ação física? Seria empregado no tratamento preliminar e primário. O preliminar busca a remoção de sólidos grosseiros, é uma ação física. No caso, nós vamos utilizar o sistema de gradeamento e caixa de areia. O gradeamento, remover a partir do tamanho da partícula que está chegando, dos materiais que estão chegando à estação. Não conseguem passar por uma barra, ficarão retidos nessa barra e serão removidos. Na caixa de areia, eu vou objetivar remover a areia. Então, é simples a ação da gravidade, nós vamos trabalhar com isso. No tratamento primário, meu grande objetivo é remover matéria orgânica sujeita a sedimentar. Eu vou empregar um decantador e vou buscar remover aquela matéria orgânica que pode ser removida por sedimentação. No secundário, o que eu vou focar? Eu consigo remover toda a matéria orgânica por um simples decantador? Não, eu vou remover uma parcela importante dela. Aquela matéria orgânica que eu não consegui remover, que em grande medida está dissolvida, eu vou agir por processo biológico, vou colocar o micro-organismo nessa etapa. E nós vamos trabalhar isso no tratamento secundário, onde nós vamos ver lodos ativados, reatores WASB e por aí vai. No tratamento terciário, eu vou buscar agir em compostos específicos, poluentes específicos. Por exemplo, eu quero remover um fármaco específico, um metal específico, ou componentes não biodegradáveis. Enfim, aqueles componentes que eu não consegui remover no tratamento secundário. E aqui, no caso, pode ser tanto processo químico como biológico. Mas isso nós vamos trabalhar no devido tempo. E, mais uma vez, reforçando, nessa questão, nossa bibliografia básica é a literatura gerada pelos professores da Federal de Minas Gerais e essa literatura, que é tradicionalmente conhecida como Metcalfied, que é a internacional. Então, fiquem atentos aos próximos temas que nós vamos aprofundar essa discussão. Até!